Oi, eu sou a Débora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outros sortinhos que a gente faz na sapatilha de ponta. Mais especificamente sobre os balonês. Diferente do que a gente tinha visto lá com os sobressores e os soteiros, né, que acontecem em dois pés, de dois pés pra dois pés, a gente tem que os balonês eles acontecem em um pé só. E aí eles são um pouco mais difíceis mesmo porque a gente tem uma perna só. E fica com a perna só em vez de ficar, né, dividindo o peso entre as duas pés. E aí é nesse processo que a gente acaba tendo mais medo ainda de virar o pé, de se machucar. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Se você seguir todos os cuidados e todos os detalhezinhos corretos, você não precisa se machucar pra ter que treinar esse tipo de passo. Então, antes de começar eu falar pra vocês o que a gente precisa trabalhar, como trabalhar, como fazer esse saltinho na ponta, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos. Então, o balonês, quando a gente faz ele na ponta, a gente tem duas opções de marcar a acentuação dele. Uma é a gente acentuar fora, fora e vindo fora. E a outra opção é a gente acentuar dentro. Então, ele acontece basicamente utilizando um tempo e um I, que é a metade de um tempo. Então, por exemplo, se eu vou fazer o balonês fora, eu vou começar fora e eu vou fazer I1, I2. Nesse I, eu tô juntando e no tempo correto eu tô parando na minha posição do balonês. Se for ao contrário com a acentuação dentro, o que acontece é, o meu I é fora e o meu U é dentro. Então, eu tô juntando. E qual que é a diferença disso? Se eu for fazer a acentuação fora, por exemplo, nesse I, que é o momento que eu puxo a minha perna, que eu recolho a minha perna, é o momento em que eu dou o pulinho na minha perna de base. Lembrando que esse pulinho precisa acontecer não lá em cima, onde a gente fica na nossa pastura de ponta. Ele precisa acontecer naquele pezinho de periquito, que é um pouquinho mais atrás, tá? Que não deixa o seu pé ir lá pra cima da ponta de verdade. Ele tem que ser um pouquinho mais atrás, onde é seguro pra você pular, tá? Então, acentuação fora. Se eu vou fazer ele fora, no I eu recolho. Então, no I, quando eu faço o I, é esse o momento em que eu dou o pulinho com a minha perna de base. Então, ele fica mais ou menos, por exemplo, e um, dois, três, quatro. Ou seja, a minha acentuação é fora. Se eu vou fazer a acentuação dentro, o meu I tem que ser fora. E aí, eu vou fazer o pulinho no momento em que eu tiver com a minha perna lá na frente. Não com a minha perna no encolhinho. Então, ele pode ficar mais ou menos. E um, dois, três, quatro. E essas são as duas diferenças que a gente tem. E quando que eu uso o um, quando que eu uso o outro? Aí depende. Pode ser, às vezes, a parte da sua preferência. Ou depende do que eu sou o professor pedir, do que a parografia mandar. Mas os dois existem e os dois são pagos. Eu, por exemplo, acho mais fácil quando a acentuação é fora. E você dá o pulinho recolhendo a perna. Eu acho que é, assim, um pouco mais fácil do que fazer o contrário com a acentuação dentro. E o que a gente precisa trabalhar, então? Pra que a gente não precisa ficar com medo e consiga fazer tudo direitinho, sem tirar o pé em nada. Aqui, claramente, a gente precisa de tornozelos e pés muito fortes. Que consigam sustentar a gente lá em cima da ponta, sem cair. Além disso, a gente precisa também deixar a nossa musculatura na perna também. Todo mundo trabalhando, tudo muito forte. Se a gente esquece do nosso Undeor, por exemplo. E aí, na hora que a gente tá fazendo, a gente começa a deixar o nosso joelho ir pra frente. E aí você começa a querer saltar em paralelo, em vez de querer saltar Undeor. O seu joelho acaba que ele fica muito instável quando você tá em uma posição de paralelo. Sendo que, na posição de Undeor, ele fica mais estável, mais quietinho. E a gente, antes de você sobrecarregar e machucar ele, de alguma forma, é muito menor. E, além disso, a gente também precisa prestar atenção no Undeor da perna de ação. Da perna que tá em movimento lá em cima. Porque, se ela vem e volta Andedã, também fica feio e fica errado o exercício. Sendo que, ela tem que ir Andeor e voltar no corpo e também Andeor. Eu não posso deixar ela ir e voltar de qualquer jeito. Porque isso me estabiliza, gasta energia, gasta força a toa. Então, quando eu podia tá ganhando tempo lá em cima e fazendo mais balanês, Eu tô gastando o meu tempo porque eu não consigo voltar a minha perna direto pro Undeor. Ela tá colocando sempre Andedã e ele tem que fazer uma super força pra voltar lá pro Undeor. Sendo que ela podia soltar, indo e voltando já na posição, entendeu? Então, todas as vezes que a gente tá indo, fazendo, A gente tem que pensar na abertura dos meus dois joelhos. Tanto da perna de base quanto da perna de ação. Outra coisa que ajuda muito a gente é a sustentação do restante do tronco. Então, se eu começo a fazer e isso aqui tá solto, Tá todo molento, tá travado e preso, pronto pra fazer, Fica muito mais pesado, porque vira o chumbo, né? Fica muito pior, fica muito mais difícil. E aí você não vai ter força o suficiente pra conseguir sair do chão. Então, se você tá lá em cima e o braço tá solto, as costas, a barriga tá solta, fica difícil de fazer. E aí a chance de você se machucar e conseguir virar o pé é muito maior. Agora, se você tá precisinha lá pra cima e isso aqui tá um chumbo super controlado, as costas bem no lugar e o braço tá seguro pra te ajudar, Aí não. Aí você consegue fazer e aí daqui a pouco você tá brincando lá em cima com os braços super suaves, Em vez de ficar naquela tensão, com medo de cair e morrer. Ah, mas eu não consigo fazer, eu tenho muito medo, eu não sei como começar. Começa na barra. Segura a barra e vai fazendo aos poucos, vai fazendo, né? Fica, e fica, ou e fica, e fica, e fica, e fica. Vê o bem que você acha mais confortável. Começa com as duas mãos, depois tira uma. Troca de mão. Tenta com o dedinho do sol na barra. E vai soltando, vai se esquentando na barra. Até você realmente criar coragem, criar força e confiança em você mesma. Pra você conseguir 20%. Ah, 20% você ainda tá com medo. Faz dois e para. Vê se você consegue alguém, de repente pra apoiar na mão de alguém. E esse é alguém que você vai soltando a mão, eventualmente. Tá? Você pode ir treinando e adequando esse tempo pra você. Pra que você consiga fazer isso no centro sem problemas nenhum. Isso é um passo muito comum, por exemplo, com diversas variações. Por exemplo, com várias mãos de Gisele. Ela atravessa o pau fazendo isso, né? Então, chamas de paredes também. Tem muita variação que tem esses balonezinhos. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Pra que a gente consiga também poder treinar certas variações. Então, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou discussão de vocês. Não deixem de colocar aí o seu comentário. Com o seu elogio. A sua crítica. Sua sugestão. Ou sua dúvida. Ou qualquer outra coisa. Que eu vou lá responder vocês com certeza. Também não esquece de deixar o seu like. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. E de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.